Você treinador que começa a se preocupar quando a sua equipe de futebol começa a cair de rendimento e manter uma regularidade nas competições que você discuta e eu tenho certeza que você não tem ideia se a sua tomada de decisão foi correta ou não eu conheço esse sentimento. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os erros cometidos por treinadores de futebol e vão servir para você se posicionar com uma liderança proativa e que já corrige através de suas atitudes perante o grupo todos esses erros. Olá, eu sou Ruben Lenkar, treinador de futebol e vou te enumerar os erros mais comuns cometidos pelo treinador de futebol com suas equipes. Você quer conhecer esses erros? E aí, você está pronto para saber sobre esses erros? Então vamos para o erro número 1. Não ter conhecimento do processo de treinamento em relação ao jogo. O treinador tem a necessidade de analisar o jogo ou o próximo adversário antes de criar uma sessão de treinamento. Estabelecer quais métodos vai utilizar e elaborar seu treino conforme seu modelo de jogo. O jogador percebe isso. Manter um ambiente competitivo onde os jogadores saibam que os melhores é que vão entrar em campo, criar uma forma de evolução técnica e de performance no grupo, e isso vai trazer muitos, muitos frutos para você porque a equipe só vai ganhar com isso. Número 3. Não melhorar a forma de se comunicar com o grupo de jogadores. Estabelecer metas, comunicar-se com o grupo de forma que todos entendam suas ideias e estratégias do jogo, elevam o potencial de confiança da equipe. Erro número 4. Não tomar decisões em prol do grupo. Você precisa mostrar aos jogadores que suas decisões são inerentes em prol do grupo. As suas escolhas serão pautadas no benefício do grupo. Todos precisam ter esse conhecimento que o seu comandante, que é você, vai tomar decisões pensando na blindagem do grupo. A proteção do grupo é o maior desafio de um treinador de futebol. Erro número 5. Não contratar jogadores que respeitam as decisões do treinador. Escolher jogadores é uma função que não é nada fácil. Aqueles que não são voltados a serem comprometidos com o trabalho, e não respeitarem a hierarquia, e ser um líder negativo perante o grupo, torna o seu trabalho muito difícil. Erro número 6. Não treinar os jogadores que não estão indo para o jogo, que não são relacionados para o jogo. Não ter a consciência de que a preparação de todos os jogadores que não estão jogando é mais importante para a sequência do seu trabalho no clube. O treinador precisa valorizar o jogador que está no grupo. Dar atenção para os jogadores chamados de titulares. Dar mais atenção para os jogadores que são chamados de titulares. Erro número 7. Não se reciclar em termos de conhecimento tático e de metodologia de treinamento. O treinador precisa estar consciente que o futebol está evoluindo a cada dia, e que ele precisa estar atento às informações que mudam de forma rápida no futebol moderno. Isso vai trazer benefícios tanto para o seu trabalho, como também para a evolução do grupo de jogadores. Você vai melhorar o seu método de treino. Se você chegou até o final desse vídeo, você já sabe agora quais caminhos você deve seguir para não cometer erros que eu verifiquei analisando vários treinadores durante minha carreira. Se você gostou do vídeo, assista a playlist que está aqui ao lado, nessa tela, e deixe algum comentário que eu vou te responder em seguida. Eu espero você nesses vídeos, porque eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no nosso canal. E se quiser receber as notificações de novos vídeos, clica no sininho e deixe o seu comentário. E também se você quiser conhecer a respeito da minha trajetória e também do meu trabalho, é só verificar o link que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Então até a próxima, te vejo em um novo vídeo ou em uma nova playlist aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos.